Pessoal, beleza? Bem, eu vou começar, vou fazer um tutorial aqui para começar o ano de 2016. Nesse tutorial eu vou explicar como que a gente passa algumas variáveis de ambiente para o nosso servidor Node. Então, em alguns casos é interessante que você passe alguma credencial, algum dado mais importante ou até secreto que você não queira revelar facilmente. Então, uma boa alternativa é passar via variáveis de ambiente para que o Node possa interpretar no código. Bem, basicamente você pode setar, como por exemplo aqui, user, setar um string desse tipo, uma chave desse tipo, e aí sim executar o seu servidor. Bem, mas como é que o Node vai compreender, e aí vai conseguir ler esses dados que são passados. Então, aqui a gente está criando duas variáveis, uma chamada user e outra key. Então, a gente pode declarar aqui, por exemplo, nosso user, e ele pode ser obtido através desse objeto processenv user. Exatamente o nome da variável que você passou ali na chamada da execução. E aqui, da mesma forma, processenv.key. Então, eu vou aqui criar um servidor bem rápido para a gente verificar, vou utilizar o Express, para a gente verificar como é que funciona essa aplicação, né. Então, vamos criar aqui nossa aplicação, Express, criar uma rota aqui para o Get, vamos colocar o diretório root, vou passar uma função aqui, e aqui a gente faz, quando o usuário fizer a solicitação para o diretório root, a gente vai retornar aqui, user, e aqui a gente põe para ele escutar na porta oito mil, a gente põe aqui uma função só para informar, né, servidor executando na porta oito mil. Beleza. Então, aqui agora a gente pode executar o nosso código, vamos aqui dar o enter, então o servidor está rodando na porta oito mil, eu venho aqui no browser, e acesso o localhost oito mil. Então, aqui a gente vê que ele retorna para a gente aqui exatamente aquelas variáveis que a gente setou aqui no ambiente. Se você pode passar aqui, por exemplo, se você estiver utilizando alguma API, se você estiver passando algum login, coisa do tipo, você passa aqui, lembrando que tem que respeitar exatamente o nome que você está passando, se você passar o pass aqui, que provavelmente ele não vai reconhecer, já que eu troquei o nome da variável, deu indefinido. Então, se você trocar o nome que vem lá na chamada, você tem que trocar aqui também. Então, vamos executar novamente, e aí ele passou. Beleza? É isso. Valeu. Tchau. Tchau.